Você quer ajudar as pessoas em prol da luz, mas não sabe como? Será importante estarmos preparados em como ajudar, porque a transição planetária e o despertar espiritual não vai ser tão tranquilo assim para todo mundo. Está havendo uma grande convocação para quem sente este chamado com treinamentos gratuitos ao vivo. Quem está à frente dessa organização da Egrégora Emissários da Luz é Pedro e Gasparetto, do canal do Pava, um canal espiritual bem grande no YouTube, onde eu aprendi muita coisa já com eles gratuitamente. O primeiro encontro online aconteceu no dia 15 e continuam acontecendo os eventos, nessas datas aqui que eu estou colocando. Agora sempre às 21h15, depois da meditação mundial que tem geralmente nas segundas-feiras no canal do Pava no YouTube. Para se inscrever, você pode acessar cursos.pava.com.br barra convoca cal, que é convocação sem nenhuma acentuação. Você também pode acessar o meu site, que está com o link na descrição, e lá eu escrevo um pouco mais sobre essa Egrégora, esse movimento, e no artigo eu tenho um link também para lá. Eu senti que eu deveria compartilhar isso com vocês, porque eu estou aprendendo muito, e eu sei que assim como eu, tem outras pessoas que têm esse desejo de ajudar as pessoas. A questão é a gente saber como ajudar, e nesse cenário que a gente vai ter mais demanda de pessoas realmente pedindo ajuda. Então vamos juntos? Basta acessar um dos links que eu falei no canal do Pava, o meu site.